Fala galera do YouTube, aqui é o Anderson do canal No Alvo e é o seguinte, eu recebi essa mensagem aqui da minha mãe, vocês podem ver aí e eu fui procurar pra saber antes de sair repassando se era verdade, apesar que eu já sempre, eu nunca acredito nessas mensagens, já sei que é uma mentira eu sei que o WhatsApp realmente foi vendido por Facebook, Facebook aí tá comprando bastante coisa mas não vai se tornar o WhatsApp como o pessoal tá falando, não vai ficar azul, não vai não sei o que, não sei o que e aqui tá falando que vai cobrar 37 centavos por mensagem caso você não repassa, tá? Essa mensagem já tem há muito tempo rolando aí e aproveitar a situação do WhatsApp de ontem, aí escrever algumas coisas a mais aqui tem um monte de erro de português aqui, coisa que não aconteceria com o diretor de um WhatsApp, né? porque com certeza é um cara que estudou bastante pra chegar onde chegou e também com certeza vai ter pessoas pra corrigir o texto caso ele é enfim, eu procurei, procurei no site do WhatsApp e é só mais uma mentira, pra que o pessoal faz isso? bom, pra divulgar sites, fazer com que os sites eles sejam ranqueados no Google, ou seja, fiquem bem posicionados no Google o pessoal faz isso e também pra passar vírus pro seu smartphone a fim de pegar sua conta do banco e tudo mais e prejudicar você ou até quebrar a sua privacidade com fotos ou pegando qualquer coisa do seu celular, tá bom? então fique atento, não repassa essa mensagem se você a recebeu, pois com certeza é golpe, tá bom? forte abraço, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade